Você também aí que faz propaganda de medicação, que de repente tá me assistindo, a Dermato também é pra você, sabe por quê? Porque você tá ali trazendo uma medicação nova, né, pro clínico. E outra coisa que eu vou falar pro clínico, não só pro propagandista, que também é clínico, se formou em clínico, como aquele clínico que tá ali assistindo o propagandista. Nós temos que ficar amigos dos propagandistas, porque eles trazem conteúdo de valor pra gente, eles estudam, né, o que eles vão falar pra gente. Então não é a gente focar só no remedinho que ele trouxe. Ah lá, trouxe o remedinho, a gente olhar pra que que serve? Não. Vamos pedir trabalho científico, pra gente dar uma lida aí na hora vaga. Vamos pedir referência, vamos pedir casos clínicos que já foram usados, caso isca daquela medicação. Vamos procurar saber em quais pacientes já foram usados, em que momento foi usado, Por que que eu tô falando isso, gente? Eu fiz uma live aqui de terapia tópica. E essa live de terapia tópica, eu senti muitos comentários, depois que eu terminei a live, de pessoas falando que estavam com dificuldade de saber qual shampoo usar em qual momento. E o propagandista vai te visitar, às vezes, falando do shampoo. Então comecem a perguntar mecanismo de ação pra eles, porque eles são treinados pra isso. Então quando vocês receberem uma amostra nova de um shampoo, um produto tópico, comecem a perguntar em que momento vocês vão usar aquele produto. Isso é muito importante pra não usar no momento errado e não piorar a vida do pet. Às vezes o shampoo é de excelente qualidade, você sabe que é um shampoo de hidratação, mas você não sabe, às vezes, em que momento você vai usar aquele shampoo. E se você usar no momento errado, vai dar ruim. Se você fizer repositor de barreira epidérmica, no momento da crise, vai dar ruim. Os desmossomos estão desalinhados, a ponte tá quebrada, tá entrando tudo, tá cheio de buraco nessa epidérmica, os seratinócitos estão desengonçados, e aí tá entrando bactéria, ácaro, tá entrando tudo, tá tudo sujo. Aí você vai fazer repositor de barreira epidérmica, você vai fechar o muro com aquilo sujo? Não! Você tem que lavar essa pele, você tem que fazer a sepsia, tirar micro-organismo concomitante, micro-organismo oportunista, né, que tá ali naquele processo inflamatório, e aí sim, no segundo momento, pós-crise, pós-terapia reativa, numa terapia pró-ativa, aí sim, você pode fazer o seu repositor de barreira epidérmica no momento de hidratação, e não no momento da desbiose, tá? Então isso é uma dica também que eu vou dar pra vocês.